E de novo tem uma coisa acontecendo aqui, que é algo que eu já comentei com vocês, que todos esses teoremas tem cara de teorema fundamental do cálculo. O teorema de Stokes também, olha só, integral de derivada no interior da região igual primitiva no exterior, no bordo. Sempre a mesma coisa. A derivada está dentro da região e a primitiva se calcula sobre o bordo. Vou fazer um exemplo que é calcular. Então eu vou calcular uma integral de linha de um campo sobre uma curva que é a fronteira do triângulo de vértices 100, 010, 002. Percorrida de modo que sua projeção em XY esteja no sentido anti-horário. Várias coisas para observar. A primeira dessas é a última coisa que eu escrevi. Eu dei o sentido de percurso da curva, dizendo como que tinha a projeção dela no plano XY. E para a projeção no plano XY eu posso falar em horário e anti-horário. Para a curva no espaço não é muito razoável falar em horário e anti-horário. Mas se eu projeto uma curva no plano XY, aí no plano XY eu posso falar em horário e anti-horário. É fácil de enxergar a geometria do exercício. Nós estamos falando de uma curva que é um triângulo. Eu te dou os vértices e falo que a curva é o bordo do triângulo. O triângulo em questão é o que tem vértices 1, 0, 0. Então X igual a 1, os outros 0. Y igual a 1. E as outras coordenadas 0. E a coordenada Z igual a 2. Ou seja, a curva em questão é esta curva que eu desenhei neste tom quase vermelho. Formada por três segmentos de reta. Percorrida de modo que sua projeção no XY esteja no anti-horário. Isso faz sentido? Quem é a projeção no XY? A projeção no XY é um triângulo que tem vértices no X igual a 1, Y igual a 1 e outro vértice na origem. A projeção no XY é este triângulo. Este triângulo eu sei o que é percorrer no sentido anti-horário. No X eu vou da esquerda para a direita. Naquele segmento no primeiro quadrante eu vou de baixo para cima. E depois que eu estou lá no eixo Y eu desço. Isso que é o anti-horário. Isso induz qual é a orientação na curva vermelha. Todo mundo concorda que essa frase, que está em português, orienta a curva? Qual é o sentido de percurso da curva? Vamos lá. Aqui no eixo X eu vou no sentido crescente do eixo X. Isso significa que nesta projeção aqui, quando eu projetei esse segmento no plano ZX, eu tinha que estar vindo do eixo Z para o eixo X. Porque a projeção estava no sentido anti-horário no eixo X. Ela estava indo nos valores crescentes de X. Então este era o sentido de percurso daquela componente. Esse segmento no primeiro quadrante, ele vai do X para o Y. Do X para o Y. E o outro no Y vai dos valores decrescentes de Y. Para que eu vá nos valores decrescentes de Y, eu tenho que fechar o triângulo desse jeito. Então a primeira pergunta para vocês é se vocês concordam que a frase que está em português no enunciado do exercício, efetivamente dá uma orientação para a curva. Muito bem. Posso tentar fazer pela definição. O que é fazer pela definição? Parametrizar as componentes. São três trechos. Tenho que fazer três segmentos. Parametrizar esse, esse e esse. Fazer três curvinhas separadamente. E três integrais de linha do tipo trabalho. Integral de P, D, X, Q, D, Y, R, D, Z. Claro que vai ser um pouco complexo por causa das fórmulas que estão aqui. E elevado a X2, Ln de 1 mais Y2, seno de Z3. São expressões que não são as expressões mais confortáveis para se fazer uma integração. Bom, integral de linha numa curva fechada que está orientada, eu posso transformar numa integral, usar o teorema de Stokes, e transformar essa integral de linha numa integral dupla do Rott. Isso será bom ou ruim se o Rott for simples. Então, antes de fazer as contas pela definição, pergunta, será que o Rott é simples? Se o Rott for zero? Não, a integral vai dar zero. É a experiência que nós já tivemos com o teorema de Grimm. Então, vamos olhar o Rott. Faz todo sentido começar o exercício olhando o Rott. Mesmo que não dê zero, se ele for um Rott simples, vale a pena pensar nele. Rott F IJK Del Del X, Del Del Y, Del Del Z E as componentes Z2 mais Z elevado a X2 Y2 Ln de 1 mais Y2 e XY seno de Z3. Você percebe como que o exercício é preparado, né? Qual que é a malandragem? Eu posso carregar uma fórmula muito complicada em Y e eu coloco na componente Q. A componente Q vai estar embaixo do Del Del Y no Rott. Nunca vou derivar isso em Y. Então, essa expressão que só tem Y vai aparecer derivada em X e em Z que vai dar zero. Então, ela vai desaparecer no Rott. E o Rott vai ser mais simples, de fato. É fácil montar exemplos que se você tentar fazer pela definição fica muito complicado e se você aplicar o Rott fica simples. Componente I Del Y disso X menos derivada em Z do Y2 mais Ln que é zero. Então, XI depois componente K tem que trocar componente J tem que trocar sinal Del em X de XY que é Y como troca sinal eu vou pôr menos Y e componente em J derivada em Z de Z2 elevado a X2 que é menos 2Z porque está na diagonal secundária a derivada é 2Z está na diagonal secundária fica menos 2Z e troca o sinal porque é J mais 2Z na direção J e na direção K derivada em X do que só tem Y que é zero e derivada em Y de Z e X também é zero zero K então o rotacional do campo é muito mais simples que o campo vale a pena pensar em fazer a integral dupla então ao invés de fazer a integral de linha eu vou fazer via teorema de Stokes a integral dupla do Rott que providências eu tenho que fazer para calcular a integral dupla do Rott primeira providência parametrizar a superfície que superfície? não tem superfície denunciado qualquer superfície cujo bordo seja essa curva porque a integral do bordo é igual a integral do Rott sobre qualquer curva cujo bordo lembra aquilo que eu fiz quando estava dando a ideia da demonstração do Stokes é fundamental qual superfície? porque o enunciado do problema não falou em superfície o enunciado do problema não deu a calcular uma integral de linha agora eu quero usar uma superfície qual superfície? qualquer uma serve é aquilo que é o passo 2 das minhas etapas de justificativa aquele passo 2 por que é útil? por que eu o fiz? porque ele reforça essa ideia para a gente escolha a superfície que você quiser o fluxo do Rott não depende da superfície só depende da integral de linha então já que nós vamos trocar por um fluxo de Rott vamos pegar a superfície que nós quisermos qual é a superfície mais simples? o triângulo como superfície agora como plano sabemos parametrizar o plano? preciso ter a equação do plano para parametrizar se eu não tiver a equação do plano eu não sei parametrizar como obter a equação de um plano tendo os três vértices? isso é um exercício de geometria analítica vocês lembram como faz? como é que é? primeira maneira equação geral AX mais BY mais CZ mais D igual a zero substitui os três pontos e resolve o sistema lembrando que ele vai ser indeterminado porque qualquer múltiplo é o mesmo é uma maneira nada contra tem uma outra que eu acho mais simples quando você tem os vértices três vetores faz isso faz o produto misto pensa num ponto genérico desse plano XYZ e olha os seguintes três vetores que vai do 1 até o XYZ o vetor esse vetor aqui e esse vetor aqui quanto que tem que dar o produto misto desses três vetores? zero porque eles são LD então é só escrever um determinante igual a zero X menos 1 YZ por que que é X menos 1 YZ? porque eu peguei um ponto genérico XYZ e fiz menos 1 porque o ponto é 1, 0, 0 menos 0, menos 0 eu estou fazendo XYZ genérico menos esse vetor aqui menos esse ponto agora eu vou fazer o 0, 1, 0 menos o 1, 0, 0 que é esse outro vetor aqui embaixo esse vetor é menos 1, 1, 0 e o último vetor pega o ponto lá no eixo Z menos o 1, 0, 0 que é o 0, 0, 2 esse vetor é menos 1, 0, 2 esse produto misto igualado a zero 2X menos 2 zero zero diagonal secundária menos E troca sinal mais E zero 2 menos 1Y menos 2Y troca o sinal 2Y igual a zero ou seja a equação geral do plano é 2X mais 2Y mais E menos 2 igual a zero claro que podia fazer daquele outro jeito com o sistema parametrização da superfície como é que eu parametrizo agora este plano parametrizar um pedaço de plano como superfície como a equação do plano está aqui eu posso fazer o seguinte X igual a U Y igual a V Z igual isola o Z na equação do plano 2 menos 2U menos 2V parametrizei um plano isso aqui chama-se equação no fundo é equação paramétrica do plano com os parâmetros U e V domínio o 1 é o X de 0 a 1 e o V de 0 a 1 menos U de onde será que eu tirei esse domínio hein? eu não usei X e Y como variáveis independentes só chamei de U e V então vamos ver onde é que está o X e o Y X e o Y não está aqui na projeção no plano XY e eu não chamei o X de U o U está indo de 0 a 1 e eu não chamei o Y de V o V está indo de 0 até a reta 1 menos X o que eu tenho que fazer em seguida? eu já tenho o ROT já parametrizei a superfície o que eu preciso para fazer a integral de superfície do ROT em cima dessa superfície? tenho que achar quem? o normal XU XV coerente com a orientação dada XU 1 0 menos 2 XV 0 1 menos 2 XU vetorial XV coloca o IJK aqui e faz o produto vetorial componentes do produto vetorial direção I tem menos 2 na diagonal secundária troca o sinal 2 J tem que trocar o sinal menos 2 na principal troca o sinal porque é J 2 e direção K 1 na principal 1 pergunta vamos ver se tudo o que eu falei na aula de hoje ficou claro este normal é o normal da orientação coerente se eu pegar a curva que foi dada que a curva foi dada no enunciado não tive escolha nenhuma a curva que foi dada é essa com essa orientação se eu olhar para esta curva com esta orientação pensar no pedaço de plano pensar no teorema de Stokes e pensar na orientação coerente este normal é o normal coerente com esta orientação do triângulo resposta sim se eu colocar os meus dedos palmares fazendo esse movimento no triângulo o polegar está saindo se afastando da origem que é o que está refletido aqui pelo fato das coordenadas serem positivas então a orientação é coerente bom só vou ter tempo de escrever a integral mesmo qual que é a integral que a gente teria que escrever então eu deixo para vocês calcularem porque vai ficar uma integral de polinômio agora integral que vai ficar é a seguinte deixa eu escrever aqui olha só a integral pedida nesse exercício todo vira a seguinte integral de superfície integral de 0 a 1 dx desculpe du com u variando de 0 a 1 agora uma integral dv com v variando de 0 a 1 menos u que está super coerente com o teorema de Fubini agora quem que é o integrando é o vetor que a gente quer integrar campo vetorial que é o ROT escalar o xu xv da parametrização então primeira componente do ROT x2 o que eu vou escrever lá 2x não usando a parametrização x é igual a u então 2u então 2u mais menos y mais 2e da parametrização então vai ficar menos v mais 4 menos 4u menos 4v vezes produto escalar esse 2 então então fica 2 menos y então menos 2v 2e com sinal mais vezes 2 então 4z onde o z é o da parametrização então mais 8 menos menos 8u menos 8v bom agora é uma integral polinomial não gosto de deixar de sair fazer mas não tenho tempo 4 terços é um polinômio que vocês tem que integrar isso não é complicado lindíssimo isso hein próxima aula nós vamos dedicar inteirinho ao teorema de Stokes e suas consequências é bem rico em consequências e na próxima aula eu vou dar a interpretação física do Roth usando esse teorema é super profunda legal gente eu vou dar a interpretação eu vou dar a interpretação eu vou dar a interpretação